Música Só apertar em cima até no fundo REC, Barquinho, Léo, Leonardo, um passeio por Linde Sacou? Take 1 Léo, por que que aconteceu? Não acreditamos na organização europeia O cara vai faturar mais grana Já vendeu pra terceira idade Todas as viagens Aqui tá 6 anos Ele deve ter vendido cada um por 15 Sacou? E fechou pra uma empresa privada Não vai ser Não terei condição de desfrutar disso Só cofre Vem, vamos lá Vem, vamos tentar o seu velho O que é que foi? Vem, vem, vai . . . . . . . . Vamos lá. Então, a entrada é de Leiden, Leiden tem o símbolo das chaves, porque São Pedro é o padroeiro da cidade, então São Pedro tem a chave dos céus. Daí, a gente entrando para o céu. A gente está saindo, né? Saindo aqui, é verdade. A gente está saindo do centro antigo, de onde era a cidade toda. E indo para a minha casa. E isso aqui, a segurança da cidade. O verdadeiro canhão, né? Canhão, cara! A bomba é do tamanho de uma boleta. A bola de sinuca, imagina, 15 pessoas morriam. Bem maior que a bola de sinuca, eu acho. Bem maior, com certeza. Bota a mão aí, bota a mão. Vou mostrar aí, só para dar uma referência. É, não tem jeito. É que tem uma madeira tampando, né? Para não, sei lá, não entrar nada aí bizarro. Bicicletas que são o outro. Vale a pena ver o destino online. Você vê o mundo. Vai lá, pega o moinho. E os aviões, né? Vários. Aí, quando você olha assim, a paisagem de aviões, você vê o moinho. Maravilhoso. Sempre é, hein? Parece que todo dia, toda hora, eu vejo o moinho diferente, sacou? Um negócio pro mim. Um tanto de ador. Os trevos não param, né? As casas do barco. As pessoas vivem dentro dos barcos. Imagina isso no frio. Se todos gostaram de aviões, se a criança ficassem dentro dos barcos. Se a criança ficassem dentro dos barcos. Porque é um bom dia. Mas se não fosse um bom dia, é um bom dia para que seja um bom dia. Se a criança ficassem dentro dos barcos. O que é isso? We jumped in a tree, and we jumped on a house, and we went in the house, and we rigged everything. Imagine se no frio, pessoas grandes. Interessante os cachorros daqui, cara, você já viu? Hoje eu vi dois daqueles que... De mordomo, de bigs, mansões, sabe? Tem a bocheça assim. Dois, assim... Caraca. Vamos atravessar a rua aqui logo. Então, vamos. Olha o carro, vindo, parando. Sem sinal. É educação, né? Obrigado. Eu tenho o prazer de... Deixar o cara da bike passar. Mostrar o quilombo. Ele tem a manha de andar de bike. Você viu como, mano, guardada, ele deu na caixada e consertou. Gol. Gol. Aaaaah! Fala então, eu falei, batolizado, tô fazendo um chame. Que palavra que é? Batolizado. Que que isso quer dizer? De inverno. Eu vou apoiar o cara do que eu tenho, eu não vou apoiar, mas eu só a caminhar. E então, eu vou apoiar. Eu, eu sou, mas eu sou, mais eu estou aqui na casa, eu tenho um trabalho de cama de cama. Eu tenho um abraço de cama, porque eu sou. Você tem um braço de cama, e se você não vai para a casa. Eu sou. Ele tem um braço. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora o circo, é lógico que você tem que ter um circo e você vai ter um bom circo se você tiver, além de pão na mesa, uma sobra do teu circo, só teu circo. Porra, fica sem graça, bicho. Aí você vai lá no circo solar, no circo Moscou, no Boixó, porra, aí acabou, não tem mais circo.